Fita Crepe de uso geral Adere, a fita mais versátil do mercado. Ela topa tudo, trabalhos domésticos, escolares e artesanato. Ela pode ser utilizada também na pintura imobiliária e é sustentável. Disponível em vários tamanhos. Saiba mais no nosso site e siga Adere nas redes sociais. Saiba mais no nosso site.